Aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês Pois é, eu postei aí há pouco uma água ungida, supostamente abençoada da Igreja Universal Enfim, a razão desse vídeo não é para criticar a água, a bendita água, ou não tanto Mas para mostrar o seguinte, que muitos de vocês que compram suplementos fundamentados no rótulo E naquilo que está por trás da propaganda, aquele cara grandão, o pessoal rasgado, vebra do outro lugar Vocês estão esperando desses suplementos o mesmo efeito da água ungida, ou água benta Que vai resolver todos os problemas, não vai haver nenhum, só vai piorar a sua conta bancária Fique ligado, sai fora, nutrição, treino anabólico, descanso anabólico e nutrição anabólica Fiquei com Deus Peace